Oi, gente! Hoje vamos dar início à nossa terceira aula em ursinho de amigurumi. Então, vamos fazer os bracinhos. Vamos lá aprender? Vamos iniciar com o anel mágico. Então, vamos lá. Dentro do anel mágico, vamos ter seis pontos baixos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para a gente fazer esse bracinho, a gente vai utilizar o formato geométrico de cilindro. É muito fácil e muito rápido de vocês pegarem essas formas geométricas. Através dessas formas geométricas, vocês vão conseguir fazer qualquer bichinho, qualquer peça. Vai ficar encantadora. Então, vamos lá. Agora, a gente vai unir com o ponto baixíssimo, o início e o final do nosso anel mágico. Agora, vamos fazer carreiras de aumento. Sempre seguindo os seis pontos baixos dentro do anel mágico, sendo os pontos múltiplos. Agora, nós vamos fazer três carreiras de doze pontos. É muito fácil, é só seguir ponto sobre ponto. Lembrem sempre de virar essa partezinha aqui e seguir fazendo as carreiras. Faltam duas carreiras. Olha só, ele fica parecendo um copinho. Certo? Então, começamos com seis, doze, temos uma, duas, três carreiras de doze pontos baixos. Agora, lembrem sempre também de deixar a receitinha aqui do lado para vocês não se perderem. Nós vamos fazer uma carreira de diminuição para formar aquele dedinho do ursinho. A gente vai fazer a diminuição da seguinte forma. Uma diminuição. E dez pontos. Essa carreira, ela vai totalizar onze pontos. Aqui, eu já vou colocar esse início do fiozinho aqui para dentro. E vou repetir novamente onze pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições, somente ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição, totalizando dez pontos. Então, a gente vai iniciar com a diminuição. E fazer mais nove pontos baixos. Olha só, ele já vai ficando com um formatinho. Eu preciso chegar nisso aqui, ó, gente. Ele já tá quase fazendo essa estrutura. Tá vendo aqui, ó, que bonitinho que ele tá ficando? Feita essa carreira de diminuição, totalizando dez pontos baixos, Nós vamos subir dez carreiras de dez pontos baixos, pra ele ficar com essa estruturinha aqui, ó. Tá? Então, é só seguir. Uma dica super legal é você confeccionar no mesmo dia os dois bracinhos. Isso vai facilitar que eles fiquem do mesmo tamanho e fique perfeito pra você costurar no seu bichinho. Se você também quiser deixar o bracinho do seu ursinho articulado, você pode utilizar um arame. Porém, é necessário que você dobre e dobre a pontinha onde fica o corte do arame, certo? E encape ele, pra evitar qualquer machucado, né, que fure. Então, isso preserva bastante a segurança e vai deixar a sua peça super bonitinha. Olha só, aqui eu já deixei os dois bracinhos feitos no mesmo dia e já deixei ele mais adiantado. Então, aqui eu só subi as carreiras correspondente à quantidade que está escrita na receita e fica super legalzinho, olha. Os dois do mesmo tamanho, sempre deixem um fio alongado pra vocês costurarem na posição certinha quando a gente estiver fazendo a montagem final do nosso ursinho. Se você quiser também colocar um pouquinho de enchimento aqui bem na partezinha do bracinho, onde tem a mãozinha do ursinho, você pode colocar. E vai deixar essa partezinha aqui, ó, sem enchimento. Porque isso vai facilitar na hora de costurar o nosso bracinho no ursinho. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã! E vai deixar essa partezinha aqui.